Sempre DJ Bocão Apresentação Luciano Oliveira Cesarão a força, o bonde destruidor Cesarão a força, o bonde destruidor Cesarão a força, o bonde destruidor Cesarão a força, o bondeowski O bonde destruidor Cesarão a força, o bonde destruidor Cesarão a força, o bonde destruidor Cesarão o coração C semantico Não corre não Somos kamikaze O bonde do mal Cesarão quando invadir Pula ou pula geral Cesarão, bonde do mal Terror da zona oeste Terror do lado B Cesarão é o bonde Cesarão, terror Opa Cesarão, terror Opa Cesarão, terror Cesarão, terror Cesarão, terror O bonde destruidor Oh, oh, oh Desarão a porta O bonde destruidor Desarão a porta Desarão a porta O bonde destruidor